Estou aqui pra dizer que eu jamais Imaginei te ver sofrendo assim Te ver chorar vai me fazer sofrer ainda mais Estou aqui pra dizer que eu jamais Quis superar assim Quis viver assim Escrever aqui Escrever aqui Quis sentir Mas espero que daqui pra frente Tudo se renova e pra nós dois Nossas vidas são tão diferentes Viva agora tudo o que sonhou Muita coisa ainda está por vir Muita coisa ainda vai mudar Eu espero que daqui pra frente Estou aqui pra dizer seu coração Vai te mostrar exatamente pra onde ir Que temos muito o que viver Enganar o tempo não dá mais Estou aqui pra dizer que eu jamais Quis superar assim Quis superar assim Escrever aqui Quis superar tudo o que sentir Mas espero que daqui pra frente Tudo se renova e pra nós dois Nossas vidas são tão diferentes Viva agora tudo o que sonhou Muita coisa ainda está por vir Muita coisa ainda vai mudar Eu espero que daqui pra frente Eu sigo meu caminho E você sigo o seu E acho que sou eu mais forte que eu Tive minha chance E não sobrou mais nada Que possa fazer você ficar Mas espero que daqui pra frente Tudo se renova e pra nós dois Nossas vidas são tão diferentes Viva agora tudo o que sonhou Muita coisa ainda está por vir Muita coisa ainda vai mudar Esse é meu preço pra deixar você ir Tchau